Esti, sti, stale, sti, stale, sti, stale Começou o dia, bom bom dia E agora mexeu, mexeu E agora baixou, baixou E agora colou Colou o vibe, o vibe Do stale, do stale Nangimbe, Nangimbe Bom, bom dia, bom dia, o dia já começou Começou com muito pepezo Quem é que disse não vai dar show Se o dicota também repolou Televisão mambo tocou Tele, tele, televisão mambo tocou Porque aqui toca cultura Stale canta cultura Aqui toca cultura Melvin bate cultura Aqui toca cultura E botança com o dia É olá, bom dia É olá, bom, bom dia É olá, bom dia É olá, bom, bom dia É bom, bom, bom dia É bom, 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 bom dia É bom, bom, bom dia É bom, 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 bom dia E agora mexeu, mexeu, e agora baixou, baixou, e agora colou, colou O vibe, o vibe, do style, do style, não guimbe, não guimbe Bom, bom dia, hoje dia aumenta mais buzz, tua canta tipo Rick Rose I'm a boss, sou um nigga com a lara boss, artista vocal da minha instrumental O vibe, tipo do Lee Wayne, na make it rain, até não espere os partidos, tá sei bem Porque aqui, toca Kuduro, style, canta Kuduro Aqui, toca Kuduro, Melvin bate Kuduro Aqui, toca Kuduro, people dançam Kuduro É olá, bom dia, é olá, bom, bom dia É olá, bom dia, é olá, bom, bom dia É bom, bom dia, é bom, 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 bom dia É bom, bom dia, é bom, 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 bom dia E agora mexeu, mexeu, e agora baixou, baixou, e agora colou, colou O vibe, o vibe, do style, do style, não guimbe, não guimbe Bom, bom dia, são cenas, não são cenários São peças, não só são shots Os que cantam, falam, tem conto Mas na música, nem tá da gosto Muito flash, muito babete Toma essa e vê se se mexe Na cacete, CD ou disco, mamba que bate porque de mestre Porque aqui, toca Kuduro Style, canta Kuduro Aqui, toca Kuduro Melvin bate Kuduro Aqui, toca Kuduro People dançam Kuduro É olá, bom dia, é olá, bom, bom dia É olá, bom dia, é olá, bom, bom dia É bom, bom, bom dia É bom, 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 bom dia É bom, bom, bom dia É bom, 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 bom dia E agora mexeu Mexeu E agora baixou Baixou E agora colou Colou O vipe, o vipe, do style de, do style Nangimbe, nangimbi Bom, bom dia Aqui toca Kuturu Ai ue, canta Kuturu Aqui toca Kuturu Ei, bati Kuturu Aqui toca Kuturu Mama ue, dança Kuturu Aqui toca Kuturu Ai ue, bom dia Aqui toca Kuturu Mama ue, Kuturu Aqui Ei, Kuturu Ei